E aí rapaziada, como é que você está família? Como vocês podem ver mano, estou todo sujo aqui ó Nós está aprontando alguma coisa, você quer descobrir rapaziada? Então depois da vinheta você vai descobrir o que que o Marcelo está aprontando hein Então rapaziada, como você já dá pra ver rapaziada, estou todo sujo aqui ó, de massa corrida Entendeu? Muito sujo Mas mano, é por uma boa causa rapaziada, é por uma boa causa Vamos ali que eu vou mostrar tudo pra vocês, demorou? Rapaziada, estou dando uma geral aqui na casa da minha mãe família Essa casa aqui, vou contar um pouco da história, tá ligado família? A gente pegou ela, a gente comprou ela, foi a casa que graças a Deus a gente conseguiu estar saindo do aluguel, tá ligado família? Então rapaziada, tem bastante, tinha bastante coisas pra fazer rapaziada Então a gente está fazendo de pouco em pouco, eu e minha guerreira, minha mãe, tá ligado? Eu e minha mãe está fazendo de pouco em pouco Então rapaziada, como eu estava falando mano, eu e minha mãe somos dois guerreiros rapaziada A gente pegou essa casa aqui, tinha bastante coisa pra fazer, tá ligado? Muita, muita coisa rapaziada, vocês não tem noção Mas graças a Deus, graças a Deus de pouco em pouco rapaziada A gente está conseguindo, está mantendo a nossa casa, levantando a nossa casa de pouco em pouco hein rapaziada Se liga Tirei essas coisas aqui da sala aqui ó, como vocês podem ver O painel, o rackzinho que vem junto com o painel rapaziada Primeiro mano, quando a gente comprou essa casa, não tinha nem meu quarto rapaziada Minha guerreira aí, minha mãe, que montou esse quarto pra mim aqui ó Lindo maravilhoso, só tenho a agradecer minha coroa Era meu sonho ter meu quarto rapaziada E com 16 anos, com 16 anos foi quando eu tive meu primeiro quarto Mas aí, sem enrolação, vamos lá rapaziada Família, essa daqui é a cozinha mano ó Cês vê ela assim pá, toda bonita Cês vê ela assim rapaziada, hoje toda bonita, tá ligado? Aqui a cozinha ó Cês vê ela assim rapaziada, toda bonita Mas mano, quando a gente chegou aqui Era cheio de imperfeições na parede rapaziada Tipo isso aqui ó, vou tá mostrando pra você Tipo essas paradinhas aqui ó E eu rapaziada, depois de tá pesquisando no Youtube Vendo aí com os parceiros meus, os colegas meus De como tá mudando, tá ligado? Como eu posso tá fazendo essas coisas sozinho rapaziada Sem tá pagando pedreiro, porque a gente não tem condição boa Pra tá pagando pedreiro, tá ligado rapaziada? E eles me indicou mano, fazer massa, tá ligado? Tampar os buracos Logo em seguida rapaziada, passar massa corrida Que é o que eu tô na mão aqui ó E mano, essa cozinha Cês podem acreditar rapaziada, que foi o pai que fez, tá ligado mano? Tava do mesmo jeito que tá ali na sala, tá ligado? E eu mano, com a graça de Deus, tá ligado? Trabalhando, fui comprando os material junto com a minha coroa E eu mesmo meti a mão junto com ela e mano, a cozinha ficou perfeita rapaziada Então, uma coisa, a gente tá fazendo aqui na sala, tá ligado família? Já tô tampando essas imperfeições aqui ó Tá vendo? Tá no reboco ainda, pá, por quê? Porque a gente fez essa passada aqui pra ir pro meu quarto e o quarto da minha mãe, tá ligado? Tá aqui ó Tô já passando massa corrida, ó Como cês podem ver Pai aprendeu sozinho rapaziada E dá um ligue Já passei aqui rapaziada Já passei ali nos cantinhos ali ó Cês podem ver ali ó Já passei em tudo Ali rapaziada, por trás daquilo ali tinha uns buraquinhos, tá ligado? Eu já fui tampando com massa corrida Mesma coisa aqui família ó Fiz a mesma coisa aqui, tá ligado? Ali também E já já rapaziada A gente já consegue tá lutando hein rapaziada Olha o tamanho daquele buraco que tinha ali Tinha uma massa ali, pá, já fiz E já tampei com massa corrida Então família, mano Cê tem um sonho rapaziada Vai pra cima mano Meu sonho, já que eu não posso dar uma condição Já que eu não posso dar a casa da minha coroa ainda rapaziada Mas eu tenho fé que um dia Deus vai me permitir dar a casa dela Enquanto eu não posso fazer isso Então vamos melhorar a casa da coroa, tá ligado? Família Então mano Faz o que cê pode rapaziada Mano, nada é impossível mano E eu tô aprendendo de pouco em pouco, tá ligado? Família E olha assim ó Mano, olha a cozinha da minha mãe Mano, perfeita rapaziada Quarto da minha mãe lá ó Perfeito Perfeito Meu quarto então rapaziada Sem explicação Perfeito mano E agora a sala Que é o último rapaziada É a última coisa que falta na casa Pra ela ficar sensacional Demorou? Então vou tá trazendo aí uma sériezinha De como que vai ficar essa casa da minha mãe A sala dela Demorou? Então Espere aí hein rapaziada Tamo junto Logo mais eu trago mais um vídeo aí Dos passo a passo De o que que eu tô fazendo E pá e pum Demorou família? Tamo junto Muito obrigado a vocês que assistiram E lembrando Dá o melhor pra sua mãe família Dá o melhor pra sua mãe Que o sorriso dela não tem preço que paga Demorou rapaziada? Vamos pra cima molecote Muito obrigado por todos vocês E mão na massa família Tchau